Uma coisa que eu tenho me perguntado muito, já que eu tenho ido já há algum tempo no mundo corporativo, é qual é o papel do intelectual público no mundo corporativo. Qual a diferença entre o intelectual público e alguém que vai, por exemplo, a partir da sua experiência de grande atleta, vai ao mundo corporativo, então, fazer uma palestra sobre superação, por exemplo, ou uma palestra motivacional. Eu já tive a chance de fazer críticas ao paradigma motivacional no mundo corporativo em outros momentos, não vou voltar a isso aqui. A minha preocupação hoje é mais positiva, é qual é o papel do intelectual público no mundo corporativo. O intelectual público é, normalmente, alguém que vem do âmbito acadêmico, não necessariamente, você pode ser simplesmente... Vou dar um exemplo, Paulo Francis não veio do mundo acadêmico, o grande jornalista que trabalhou na Folha no Estadão, e ele era, claramente, o intelectual público. Então, você não precisa, normalmente, vir da academia, mas, grande parte, se a gente pensar em nomes como Jean-Paul Sartre, Albert Camus, são nomes que, no caso do Sartre, especificamente, viveu dentro da academia. Mas, assim, então, o intelectual público é alguém que tem um repertório acima da média e vai para a mídia, vai para os espaços públicos e, de alguma forma, pauta ou reage a questões que, digamos assim, o mundo e a sociedade colocam diante dele. E por que o intelectual público deveria ir para o mundo corporativo? Primeiro, porque as pessoas que trabalham no mundo corporativo são pessoas. E como são pessoas, e se o Aristóteles estava certo, o homem é um animal que tem vocação ao conhecimento. Além de ser político, como dizia o Aristóteles, é um animal que tem vocação ao conhecimento. O que significa querer entender as causas? E querer, portanto, entender quais são as causas que geram os efeitos que eles veem à sua volta. E, no mundo corporativo, você tem gente. Eu acho que o intelectual público, no mundo corporativo, a empresa que o convida, já está, de alguma forma, dando uma demonstração que considera que as pessoas não vivem só do pão, mas também do verbo. Até soei meio cristão no que eu falei, né? Parecia uma pregação, mas foi só uma analogia. Outra coisa é, então, portanto, acho que esse é o primeiro papel do intelectual público no mundo corporativo. É oferecer às pessoas que estão ali a capacidade de elas entenderem um pouco melhor o mundo em que elas vivem. E aí eu falaria um segundo papel, né? Assim de cara. O segundo papel é, no mundo que a gente vive hoje, que é o mundo em que as fronteiras são muito devassadas, elas são perdidas. Isso, no caso das mídias sociais, é o mais óbvio. Você está com o celular na mão, você bate a foto de alguém, posta e isso vira um inferno. Você está dentro do ambiente de trabalho, você escreve uma frase no WhatsApp, isso viraliza, você perde emprego. Isso é o óbvio. Mas existe aí, cada vez mais as pessoas trabalham mais, o trabalho está no centro da vida delas. Existe conflito entre trabalho, sentido. Isso aparece muito entre os jovens, inclusive, muita gente reclama, porque jovem tem mania de dizer qual é o sentido do trabalho, qual é o significado do que eu faço. Aparece também no conflito entre trabalho e vida privada, né? Casamentos, né? Uma das coisas que fazem com que muitas mulheres não queiram ter filhos é o trabalho delas, a carreira delas. E existe também uma questão que é nós estamos num mundo que está em transformação, tem muito impacto. Muita gente vai perder emprego para algoritmo, a gente tem um regime que é a democracia, que está passando por transformações que a gente não conhece. A gente tem aí uma tendência à destruição de certas profissões e surgimento de outras. A gente tem problemas éticos graves, que vai dar na discussão do compliance, que é o problema de que você hoje tem um tipo de atitude e dependendo de quem você está trabalhando naquela hora já não aceita esse tipo de atitude entre conflitos. Então, eu diria que a segunda razão do intelectual público e ao mundo corporativo é ajudar as pessoas a entender que o mundo do trabalho está com as fronteiras contaminadas com o mundo que não é o mundo do trabalho e vice-versa. E o último exemplo que eu daria, são vários, mas o último que eu daria é o fato de que, por conta das tensões que as pessoas vivem hoje, certo? que eu falava há pouco na sua vida de trabalho e vida profissional, por conta das pressões que elas têm para produzir, um dos papéis do intelectual no mundo corporativo é demonstrar para as empresas que não adianta mais um paradigma motivacional somente, que fica gritando no ouvido dos colaboradores, das pessoas que trabalham lá, que ficam berrando, que tudo vai dar certo, que tudo é lindo, que tudo é maravilhoso, porque existe um mundo em mudanças, que aliás é um dos temas que o mundo corporativo mais pede, e essas mudanças têm momentos negativos e positivos, dialéticos, como se fala. Então, eu encerraria dizendo que esse terceiro exemplo é bem importante, quer dizer, o intelectual público é aquele que devia ao mundo corporativo mostrar que existem momentos positivos e negativos na vida do trabalho, na interação com a vida privada, com a vida social, e que essas mudanças podem causar tanto alegrias quanto sofrimentos. Não adianta mais só tratar os colaboradores como se eles estivessem querendo circo.